Hoje é o primeiro dia útil da nova tarifa do transporte coletivo em Arasatuba. O reajuste é de 25 centavos por viagem para quem paga na catraca. O valor foi reajustado menos de uma semana depois da assinatura do contrato entre a Tua Transportes e a Prefeitura. Esse contrato, inclusive, que pode durar por mais duas décadas. Para ouvir esse som, agora tem que pagar mais caro. O preço da passagem de ônibus em Arasatuba amanheceu custando R$ 3,65. 25 centavos a mais do que o valor cobrado até o último domingo. Para quem pega ônibus diariamente, isso é um problema, né? Era questão de tempo até o reajuste começar a valer. A alteração faz parte do novo contrato em vigor da Transportes Urbanos Arasatuba, a Tua, que opera absoluta o transporte coletivo na região há quase 50 anos. E no primeiro dia útil do aumento, não faltaram reclamações. Os ônibus tudo quebrando e desse jeito atua salvar a falência nós mesmos aqui, ó. Trabalhador, atrasado até agora, atrasado para sair, ó. Já está tudo parado aqui, ó. Estamos atrasados, não passou de R$ 6,15. Que horas que passou? Passou agora R$ 15,00 para R$ 7,00. Nós vamos chegar atrasados. Quem pega transporte público quatro vezes por dia, de segunda a sábado, vai ter que desembolsar R$ 6,00 por semana. Enquanto isso, o salário mínimo só teve um reajuste de R$ 17,00. Sabe o que dá para fazer com R$ 6,00? Olha só, comprar dois sanduíches gostosos desse, ou então três pãezinhos de queijo, né, para forrar o bucho na hora do trabalho, porque é um gasto que não dá para cortar da vida do trabalhador. O valor do Vale Transporte também mudou. Passou de R$ 3,10 para R$ 3,32. O passe doméstico aumentou para R$ 2,99. E o de estudante, de R$ 1,70 para R$ 1,82. Atua é alvo de constantes reclamações dos usuários. Então resolvemos gravar algumas perguntas e levá-las para a empresa. Sra. Analdo, queria perguntar para o senhor por que o ônibus atrasa, que a gente chega no serviço atrasado. Quando um passageiro, um usuário, reclama diretamente ao nosso setor de tráfego, nós temos a resposta de imediato. Primeiro, se atrasou realmente. Existe, sim, realmente atraso. Vou dar um exemplo. Ali na Duque de Caxias, próximo à Avenida dos Araçados, por uma alteração no trânsito, os nossos carros estão atrasando. Carros que passam por ali atrasam, às vezes, 5, 10 minutos, em função do tempo do farol que a pessoa é obrigada a obedecer. A pergunta da Leia não mudou muito. Além dos atrasos, ela quer saber sobre os ônibus novos. Eu quero saber por que não tem ônibus novos aqui na Tua ainda. Já estou atrasada. O ônibus quebrou. Pode ser que quebrou, né? Porque só anda quebrando. Estou atrasada e estou aqui na Tua, esperando o segundo ônibus. O último reajuste que a Tua teve, enquanto estava no contrato anterior, foi em 2015, quando passou a tarifa para 3,40. Nós só tivemos, não chamamos de reajuste, que é um novo contrato, porque houve uma licitação, a Tua foi a única que participou, e a partir dessa licitação foi aprovada uma tarifa de 3,65. Sim, agora nós temos condições de investir. E tanto é que a empresa já está adquirindo 10 carros zero. Questionei sobre a atuação da empresa em Arasatuba. Apesar de receberem fiscalização mais forte, a empresa garante que não possui subsídios para operar e custear as mudanças na frota, que tantos usuários pedem e que foram promessas de campanha. O pessoal fala assim, é, colocar ar-condicionado, tá, Arasatuba, a cidade de Queto, etc. Mas, gente, quem é que vai pagar a conta do ar-condicionado? Um carro normal, desse que nós estamos adquirindo, custa 340 mil reais. Um carro com ar-condicionado, ele vai custar pelo menos 420 mil reais. Fora a manutenção, que já é diferente. Você trabalhando com tarifa de 3,40 anterior e agora 3,65, não está previsto esse tipo de conforto. A Tua garante que trabalha para melhorar o serviço, para poder despertar a simpatia de Arasatuba e deixar as reclamações no passado. Vamos criar um aplicativo para que qualquer usuário baixe no seu celular e aí ele vai saber, com certeza, no momento que ele, o carro que ele vai pegar, a linha que ele vai andar, ele vai saber em que local que está o carro naquele momento. Estamos tomando uma série de providências para minimizar os problemas que, às vezes, nós causamos à população. Nós temos consciência disso e a gente faz reflexão, a gente faz até uma reengenharia para melhorar as nossas coisas. Começa pela manutenção preventiva, pela troca de veículos. Aqueles veículos que estão com problema de muita quebra, tem que ser descartado, é isso que nós vamos fazer. E melhorar também o atendimento do próprio motorista, que é o homem de frente nosso, em relação ao que a gente chama de excelência. A gente busca, mas a perfeição não existe, né? Você, quando trabalha com prestação de serviço, jamais você vai ser excelente. Você vai ser, quando muito bom. Olha, vamos ser justos. Pela primeira vez aqui nos últimos tempos que a tua veio a público agora na presença do Arnaldo para realmente esclarecer as dúvidas. Isso que é importante. Muito mais do que realmente fazer ali a reportagem que a gente está trazendo os problemas, a gente quer uma resposta. Foi o que teve hoje. É que aquela resposta pode não agradar a população, pode não agradar o passageiro. Mas pelo menos ela foi dada. Esperamos que a partir de agora atua com um novo contrato, uma nova tarifa e essa postura aí de tentar resolver o problema, continue levando daqui para frente. Continue informando a população, fazendo minha culpa quando tiver algo errado e vindo a público dar a cara tapa para mostrar que é possível fazer mais e melhor. A gente foi atrás da prefeitura em relação a essa reclamação do Arnaldo, né? Sobre os custos aí para operar o ônibus com ar-condicionado, por exemplo, a prefeitura falou o seguinte, que nem nesse novo contrato e nem no anterior existia qualquer tipo de previsão ou contrapartida ou subsídio à empresa por parte do executivo. Ou seja, que a empresa tem que se manter realmente com o dinheiro do valor recebido aí na catraca pelas passagens pagas pelos passageiros. Então, vamos lá.